No Piauí, seis empresas estão na lista suja do cadastro de empregadores. Elas são acusadas de explorar trabalho em condições semelhantes à escravidão. O documento aponta 98 trabalhadores encontrados em situações degradantes de trabalho em fazendas na zona rural. Constam na lista a área de extração de carnaúba localizada na rodovia 212, quilômetro 5, localidade Marumba, zona rural de Barras, Piauí. O responsável é Vicente Pereira Fontenelle Neto. A área de extração de carnaúba do povoado Grotões, zona rural de Cajazeiras do Piauí. Responsável, João de Deus Gonzaga. Fazenda Santa Angélica, rodovia Autos Acuivaras, quilômetro 6, zona rural de Autos. Empregador, J. Chaves Cavalcante e Companhia Limitada. A área de exploração de carnaúba do povoado Caraíbas, zona rural de Esperantina, no Piauí. Empregador, Francisco Damasceno de Páscoa. Fazenda Jacaré, zona rural de São Francisco do Piauí. O empregador é Celso de Sousa Mendes Filho. A área de extração de carnaúba do povoado Areal, zona rural de Santa Cruz do Piauí. O empregador é Anselmo Gomes Gonçalves. Além da inclusão na lista, que elas permanecem por dois anos e saem caso não ocorra incidência, então nesse período elas são novamente fiscalizadas para verificar se realmente estão adequadas aos preceitos legais. Elas também assinam o termo de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho ou respondem a uma ação civil pública. E tanto nesse termo de ajuste de conduta como na ação civil pública elas deverão assumir ou são imputadas a elas várias obrigações que depois são fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego para verificar efetivamente se elas estão cumprindo. A exploração de palha de carnaúba é um dos principais focos de ações do Ministério Público do Trabalho no Piauí. A Comissão Pastoral da Terra também desenvolve atividades de combate aos casos de trabalho escravo do Estado. Quem pratica o trabalho escravo não é punido. Um outro tripé do trabalho escravo é a falta de políticas públicas. Governos, tanto estadual, federal como municipal, não têm interesse de resolver essa questão. E falta políticas públicas. As pessoas só migram porque não têm oportunidade de trabalho nos seus municípios. E consequentemente elas estão sujeitas a passar por essa situação.